Bom, hoje aqui no município de Rio de Moura foi o dia de prevenção, a hipertensão arterial. Um assunto que é importante e que também é delicado e que precisa se falar mais. A gente vai conversar com a Daiane Ferreira, que vai falar um pouco mais desse dia de prevenção. Hoje foi um dia especial, um dia de prevenção. E quando se fala em hipertensão é algo que é sério. Sim, é uma doença crônica, né? Mas é uma doença silenciosa. Então tem muitos pacientes que têm hipertensão arterial alta e não procuram uma unidade. Ou só procuram quando passam mal, né? Então hoje foi realizada todas as estratégias, estavam envolvidas nesse projeto da Secretaria de Saúde. E nesse dia a gente abordou tanto a pressão arterial como passar consulta com o médico, fazer acompanhamento, solicitação de exames de rotina, coletamos testes rápidos, testes de glicemia. Realizamos também palestras, tá? Na nossa unidade veio voluntário um psicólogo também, que a gente sabe o que acontece também com a hipertensão. A ansiedade é o grande problema da maioria das pessoas, tá? Que leva a hipertensão. A ansiedade auxilia muito o aumento. Aí também teve uma nutricionista, também a gente contou com a palestra, que falou um pouco de alimentação. A gente sabe que a nossa alimentação não é correta, né? Muitas das vezes. E também a gente não faz exercício físico, o sedentarismo é o nosso grande vilão. E com a pandemia, acabou-se a gente esquecendo das outras doenças, né? Não é que a gente esqueceu, mas assim, as pessoas deixaram um pouco de lado. Então acaba que a gente tá voltando com essas ações de educação, que é educação preventiva, tá? Nas unidades de saúde, que é o que a unidade faz mesmo, que é a prevenção da doença. A prevenção e o tratamento. Agora, quais são os primeiros sintomas pra pessoa já começar a se preocupar com a hipertensão? Na verdade, alguns sintomas quando a pressão tá alta, é a vista turva, é uma dor de cabeça, uma dor na nuca, né? Uma ânsia de vômito. Pode vir no posto somente pra verificar a pressão, falar, eu vim pra verificar. Ou vir na unidade também pra fazer os exames de rotina, de colesterol, ter glicerídeo, hemograma, né? Então assim, muita gente não faz um check-up anual. Esse sintoma pode se confundir com a pressão baixa também? Porque tem pessoas que tem aquela velha mania de colocar sal na boca, por exemplo. Isso é algo que é sério também. É algo bem grave, né? Porque a pessoa às vezes não sabe porque não tem um aparelho em casa. Algumas pessoas que já fazem esse controle de pressão, tem os aparelhos em casa, mas que são aqueles digitais. E quando eles estão regulados, são ótimos, tá? Então assim, pra quem tem um aparelho, é diferente. Agora, quem não tem um aparelho, o ideal é procurar um local. Ou pode ser uma unidade de saúde, ou a UPA pra ir verificar a pressão, dependendo do horário, por exemplo, noturno, né? Ou até mesmo uma farmácia pra estar verificando a pressão. A hipertensão, ela pode levar a pessoa à morte, se não cuidar? Sim, leva a pessoa a óbito, né? Pode sim levar. Então a gente vê casos, né? A gente viu o nosso último caso aqui, que foi da enfermeira Viviane, né? Que ela estava com uma pressão muito alta quando chegou no hospital. Não quer dizer que é uma das causas do óbito dela, né? Mas assim, a pressão muito alta e descontrolada. Agora, quantas pessoas passaram por aqui hoje? Pra poder ter uma ideia se realmente elas estão se preocupando com essa situação. Então, eu achei que o número hoje foi até baixo, né? Eu não tenho uma estimativa, porque ficou entre atendimento meu, do médico, do enfermeiro, do médico, né? Passou pessoas pela vacina e ficou para fazer a palestra, ficou na palestra, ouviu a palestra. Então assim, umas 50 pessoas passou pela unidade. Então, eu acho que o número hoje foi até baixo.